E aí, pessoal, tudo beleza? Começando mais um vídeo aqui para o nosso canal, Rádio PX Mania. E nesse vídeo eu vou trazer o clássico Alan 8001, produzido pela CT Electronics, tá bom? Um rádio que fez muito sucesso e que era, de fato, vamos supor assim, o sonho de consumo de muitos onzimetristas. Então, vamos analisar botão por botão, como a gente sempre faz, para poder matar a saudade, né? A gente fica falando dos botõezinhos aí, mas na realidade a gente está apreciando essa lindeza de rádio, tá? Temos aqui no primeiro botão o volume e o squelch. Na sequência temos o controle do microfone, para dar um ganho para o microfone, ou para diminuir também o ganho, para diminuir o ganho, porque tem gente que utiliza mic de ganho, enfim, algum outro tipo de microfone amplificado, então você precisa ajustar justamente nesse potenciômetro para que não dê distorção aí para quem está recebendo. Para ficar, como dizem os macanudos aí, com o som limpo e cristalino. Logo abaixo dele temos o botão RF de ganho, que é para controlar a recepção, então às vezes você precisa baixar um pouquinho a recepção, né? De repente tem algum macanudo aí próximo, com uma potência muito alta, então já está colando os 9 mais 30 e você precisa derrubar um pouquinho a recepção, então é justamente nesse potenciômetro que você vai fazer. Na sequência é o potenciômetro para você fazer o ajuste da medição de estacionária, né? O SWR, que é o medidor, na realidade não ajusta, pessoal, não confundir que isso aqui não ajusta estacionária, isso aqui na realidade faz a medição, para você fazer o ajuste, calibrar para poder fazer a medição. Vou fazer até um vídeo sobre esse rádio aqui em questão de ajuste do SWR, né? Ajuste desse dispositivo que acompanha o rádio, que é justamente o medidor de ROE. Logo abaixo temos o botão RFPWR, esse aqui aumenta ou diminui a potência desse equipamento, e a função que tem esse potenciômetro, por exemplo, o pessoal antigamente gostava de usar uma linear, sabe que não pode, mas aí você precisava, como popularmente os macanudos dizem, acasalar o rádio com a butina. Quem nunca ouviu isso, né? Acasalar o rádio com a butina. Então esse rádio já não havia necessidade de fazer isso, pelo fato de você conseguir derrubar a potência aqui, e justamente chegar nos parâmetros que o linear exige, para você poder fazer uma boa transmissão. Temos aqui o LED de RX, e quando aperta ele se transforma, vai acender de cima, mostrando TX, ou seja, que está no ar, muito bonito, viu? Enfim, o painel desse rádio aqui é fantástico, a disposição dos potenciômetros, os botõezinhos, eles acertaram em cheia, tá? E agradou muita gente. Temos aqui o seletor, seletor muito legal, faz até um barulhinho, um clique-clique, ô maravilha, hein? Deixa eu voltar para o QAP aqui, 32. 32. Tá? Então ele tem aqui a marcação, por fora também você vê ali uma outra marcação, ainda acima tem o dígito marcando qual canal que você está operando, e o frequencímetro indicando que é a frequência de 27.325 MHz. E é isso aí. Na sequência, temos o seletor de banda, onde você pode selecionar, desde a banda A, nesse rádio, no caso, ele vai começar, vamos ver aqui, na banda A, ele vai começar em 25.615, e na banda F, no 40, ele vai dar 28.305. 25. Bacana, né? Um rádio que tinha, que tinha não, tem bastante canais, então até hoje o pessoal ainda adquire de forma usada, né? Que esse rádio novo aí, é, não acha, não acha, só de colecionador. Porque eu creio que não fabrica mais, né? Fabrica um modelo aí mais atual e tal, mas não tem nada a ver com esse equipamento aqui. Tá? Na sequência, nós temos a chave seletora de AM, FM, que é o tipo de modulação AM, FM, USB e LSB. E na sequência, nós temos também o botão do clarificador, pra você poder clarificar o macanudo quando está em SSB. Tá certo? Tem um clarificador aqui, que é um pouquinho mais fino, e o outro que vai já saltar um pouquinho mais aqui, ó. Se você mexer nele, você já vai ver que ele vai poder ajustar a frequência de uma forma, vamos dizer assim, maior, né? Com maior amplitude. E esse aqui de fora, você consegue de uma forma mais fina, tá vendo? Não sei se vocês estão percebendo aí no Frequencímetro, é de uma forma mais fina. Então é dessa maneira que esse rádio se comportava, e todo mundo queria ter um rádio desse. E esse rádio só não deixou uma lembrança muito boa nos caminhoneiros, porque ele tem um pequeno probleminha com esses Kenobis aqui. A maioria deles soltam, né? Então o pessoal que tinha esses equipamentos aí nos caminhões, sempre estava reclamando que perdeu um botãozinho, perdeu outro, né? Os Kenobis. Então, esse é um ponto negativo aí desse rádio. Temos agora o botãozinho do mais 10, se você apertar esse botãozinho, ele vai subir mais um canal, tá certo? É mais 10 kHz. Na sequência, o botão de filtro, NBANL off. O próximo SR barra SWR é do medidor de estacionária e o outro também. Bom, se você está aqui em SWR, ele está para o medidor de estacionária. Quando você coloca em S.RF, aí sim, quando você apertar, deixa eu colocar aqui no AM, por isso que ele não está ainda, ele está em SSB. Você pode ver, olha lá, você aperta, aí o S-meter, a deflexão da agulhinha vai até o 9 ali. Quando você solta, aí só através do calibrador, porque aí você tem que acionar essa outra chavinha para poder calibrar, enfim, e fazer a medição. E o próximo, o calibrador, para você também poder calibrar e na sequência fazer a medição. Esse botãozinho aqui é interessante, porque esse botãozinho aqui, deixa eu acertar o foco aqui, melhorou. Esse botãozinho é para ligar e desligar o frequencímetro. No caso, temos o próximo aqui, o botão para ligar e desligar o eco, porque esse equipamento tem eco de fábrica. Então, ele tem a câmara de eco de fábrica. O próximo é o do Roger Bip, para ligar e desligar o Roger Bip. Não sei se está um pouquinho fora de foco, se tiver, deixa eu só dar mais uma acertadinha aqui. Ah, agora ficou bom, hein? E esse último botãozinho é para acessar o medidor de nível de modulação no modo de amplitude modulada. Esse aqui é o mic, né? Muito bem construído. Tem uma cápsula muito boa internamente. Isso aqui é bem resistente, né? Nesse rádio. Você pode ver que esse aqui já tem um bom tempo. Apesar que esse rádio aqui está muito conservado, né? Um rádio de colecionador. Só um outro defeitinho que esse rádio dava aqui, que eu lembro muito, é que o pessoal, em vez de apertar ele por aqui, ó. Você tem que apertar aqui, ó. Tem que apertar o PTT aqui. Então, o que o pessoal apertava aqui? Exatamente aqui. Então, ele acabava aqui danificando internamente. Então, ficava meio molengo isso aqui. Tá? Mas, mic muito bom. Cabo também muito bom. Esse é o mic do Alan 8001. E agora, vamos ver internamente desse equipamento. Podemos ver internamente do rádio. Aqui nós temos a placa de eco, que desse rádio aqui não é digital, tá? É uma placa de eco analógica. Aqui o frequencímetro, a parte do seletor. Aqui as saídas de RF. E esse rádio aqui, ele já tem... Quer dizer, ele é original, então ele tem a saída com transistor comum, que no caso é o excitador, o 2166, 2SC 2166. E a etapa saída, um par de 2SC 2312. Esse aqui não usa MOSFET. E aqui temos o circuito de recepção do rádio. E os demais circuitos, que diga-se de passagem, é muito bom. Top esse rádio. E aqui temos o alto-falante dele, que proporciona um excelente áudio de qualidade. E na traseira desse equipamento, podemos perceber aqui o dissipador de calor. Um excelente dissipador ligado nas saídas, né? Ele está conectado aqui justamente para dissipar o calor das saídas de RF, tanto do excitador quanto da saída final. Isso aqui é uma adaptação, possivelmente alguém fez para poder colocar uma câmera de eco externo. Não é original do rádio. Aqui temos a entrada da antena, ou para quem preferir a saída da antena, né? Então fica ao critério aí, alguns falam saída, outros entrada, enfim. Aqui é o conector do cabo de força, para você poder conectar ele e ligar tanto na bateria como na fonte de alimentação. No caso, seria esse tipo de conector aqui, bem comum, né? Isso aí utiliza em vários equipamentos. E aqui nós temos a saída externa para você ligar uma caixinha de som. Beleza? Então é isso aí. Quem gostou do vídeo, compartilha, deixa o seu like e tudo que há de bom. Então, vamos lá.